Vem da coluna da Carla Araújo. Alcolumbre é internado após ter fortes dores abdominais e deve ir para São Paulo. A gente está falando dele, o senador Davi Alcolumbre, até pouco tempo presidente do Senado. O senador Davi Alcolumbre do União Brasil foi internado após ter fortes dores abdominais e segundo a assessoria de imprensa do parlamentar. O político está no Hospital DF, está em Brasília, vai ser transferido ainda hoje aqui para São Paulo, onde possivelmente vai ser submetido a um procedimento cirúrgico. O ex-presidente do Senado está consciente, conversa com a equipe médica da Ludmilla Ajar, médica. Foi a cardiologista que indicou a transferência para a capital paulista. A assessoria do senador disse que ele está concluindo exames em Brasília e vai ser transferido, portanto, para São Paulo, se já não está em processo de transferência.